Hoje nós temos a grata satisfação de receber o Diri Scherer, César Scherer. O nosso companheiro Scherer é casado com Sônia Scherer, tendo como filhas Sally e Lisa. É contador e consultor de empresas na área administrativa e financeira, sócio-administrador do Grupo SIGA, Contabilidade e Sistemas, perito contador do Judiciário do Estado do Paraná, empresário de atividades do agronegócio, sócio da construtora SIGA Empreendimentos, graduado em Ciências Contábeis, pós-graduado em Contabilidade de Cursos, Auditoria e Gerência Financeira. Ainda, associado do Rotary Clube de Marechal Rondon, Cândido Monrondon, Beira Lago, Paraná, governador 2009-2010 do Distrito 4640 do Paraná e é diretor indicado do Rotary Internacional. O coordenador assistente para a DQA e especialista em expansão 2010-2011 e coordenador de Rotary 2015-2018 das zonas 22A e 23A. Facilitador no GATS-GITS de 2015 a 2022. Foi treinado em vida na Assembleia Internacional 2018-19 em San Diego e 21 e 22 de maneira virtual. Sherman, do Instituto Rotary Brasil de 2023 em Foz do Iguaçu, Paraná. Foi representante de presidente em sete conferências. É uma honra tê-lo nesta reunião nossa, companheiro Scherer, a quem eu passo a palavra. Amador ainda, né? Boa tarde a todos. Desculpem. Bom, primeiro é dizer que é uma alegria estar com vocês, especialmente para falar um pouquinho sobre desenvolvimento do quadro associativo. Então, há pouco aí o Gersi falou, né, de que tudo acontece nos clubes. Então, de certa forma, já é um certo confronto, né, de fortalecer o Rotary nas grandes cidades. Normalmente é uma iniciativa de distrito, né, e a gente sabe que tudo acontece nos clubes. Então, nós temos que achar um meio termo aí, né, de como fazer isso. Eu não sei, né, quem foi da... e dos tempos do desenvolvimento do quadro associativo. Eu sei que Luiz Gustavo trabalhou junto com a gente já, né, naquela época. E essa era a logo, né, do Rotary Forte, o desenvolvimento do quadro associativo, né. Nós temos três frentes para trabalhar sempre, não há outro jeito. Quando alguém diz, ah, o nosso problema é... ou eu vou dar foco em... Não adianta, nós temos que sempre pensar nas três frentes. Tanto na prevenção e... né, de saídas, né, ou chamada retenção, como organização de novos clubes e recrutamento. Acho que todos sabem, né, eu sou do Distrito 4.640, e o 4.640 teve um crescimento muito forte em desenvolvimento do quadro associativo, justamente em... baseado na expansão. Então, naquele primeiro momento parecia algo, e foi, inclusive, criticado por muitos, né, porque, ah, vocês estão aguentando, como é que quer dizer, clubes e clubes, e os clubes estão encolhendo. Mas, ao longo do tempo, isso se provou que não é uma verdade, né. Tanto que hoje, nós temos aproximadamente, em números de sócios por clube, aproximadamente 29, 30, né. A média, né, nós temos clubes com 60, 70, como, obviamente, temos alguns abaixo de 20. Infelizmente, a gente tem isso. Então, nós trabalhamos muito forte na organização de novos clubes, né. E o outro é o recrutamento. Somos três frentes e não há outra coisa a fazer. Nós vamos estar aqui falando como fortalecer os clubes, né, em grandes cidades. Então, é... De certa forma, nós também temos que trabalhar nessas três frentes. Não há como ser diferente. Eu vou focar um pouquinho mais em algumas coisas que eu acho que acontecem, que acontecem em grandes cidades. Normalmente, quando eu vou fazer uma fala em algum distrito, ou algum treinamento, alguma oficina, eu faço o estudo completo do distrito. E, com isso, eu acabei fazendo de 23 distritos já esses estudos, né. Principalmente aí de São Paulo, Mato Grosso, Paraná, aqui para baixo, né. Foram a maioria desses estudos. E absolutamente todos, e vou repetir, absolutamente todos, as grandes cidades perdem para as pequenas cidades em per capita. Todo o nosso estudo sempre é baseado, e o Luiz Gustavo acompanhou isso também na época, né, quando a gente trabalhou junto no desenvolvimento quadro associativo. Nós sempre trabalhamos a per capita. O que é isso? A relação de população com o número de associados nos rotares clubes daquela cidade. Sempre a gente trabalha isso. Por que isso, né. Até para tentar entender. Por que? Vamos falar aí de Brasília, que eu não fiz esse estudo, né. Mas, por que um clube de Brasília tem menos de 10 e o outro tem mais de 40? Seu local é o mesmo. O perfil da população é o mesmo. Enfim, tentar entender isso. Então, a gente saber por que aquele clube... E aí nós temos que entrar, e o Demetrio falou há pouco, é, nós temos casos aí de clubes que entram 50 e saem 60, eu achei que era primeiro uma ilustração, mas, pelo que ele falou, não, é um fato, né. Nós precisamos entender. Alguma coisa está errada. Da mesma forma, por que um clube que tem menos, mesma cidade, mesmo local, mesmo período, tudo igual, tem 9, 10 e os outros tem 50? Isso não é um. Não é uma coisa de vocês. Nós também temos isso aqui no 4, 640. Muitas vezes o pessoal fala, lá no 4, 640 é tudo meio maravilha, a gente brinca, né, vocês veem a cachaça que a gente toma e não veem os tomos que a gente leva, né. Nós também temos os nossos problemas e não são poucos. Nunca vai deixar de existir. Bom, qual é, no meu entendimento, a chave para nós trabalharmos essas três frentes? Desenvolvimento, expansão e retenção. Eu acho que ela tem tudo a ver com a imagem que nós temos em Rotary, ou qual a imagem que as pessoas têm de nós, rotarianos e de Rotary, né. E me parece ser essa a única forma de a gente reverter esse quadro negativo que está acontecendo em algumas cidades, em alguns pontos, né. Primeiro, a comunidade precisa perceber que o Rotary é forte, significante e parceiro da comunidade. Isso é tão antigo, né, a gente já falou tanto sobre isso, em praticamente todos os encontros de desenvolvimento do quadro associativo, nós falamos disso. E é a única verdade, a única razão que eu consigo encontrar, né. Todos nós aí já trabalhamos em equipes estitais, ou fomos governadores, e a diferença que eu sempre vejo é essa, né. Quando eu chego numa cidade onde tem um clube forte, eu já sei automaticamente que ele tem uma atuação, uma atuação forte, uma atuação significante para aquela comunidade, senão não vai. E é fato, quando se começa a fazer as assembleias com os clubes, você percebe isso de uma forma muito, muito clara. Os clubes que têm projetos, normalmente, têm um número de companheiros maior e ainda falam, né, espregam na cara da gente. Dizem, ah, nós temos fila de pessoas querendo entrar no nosso clube e a gente está com um número já bastante alto. Então, tem tudo a ver com a imagem que as pessoas lá fora têm, do Rotary ou daquele clube, né. Ninguém gosta de entrar ou se juntar a companheiros ou a algum clube que não faz nada acontecer. Então, esse me parece o primeiro, né. Então, nós precisamos causar um impacto positivo nas pessoas. As pessoas têm que nos ver como alguém importante para a sua comunidade, né. Senão, a coisa não anda. Eu falo assim, despertar uma inveja, uma inveja boa, né, uma inveja legal. Ah, pô, que grupo bacana, que coisa legal, gostaria de estar junto com eles. E, com isso, automaticamente, o Rotary começa a se desenvolver, os clubes começam a se desenvolver. E isso começa a justificar, porque em um clube temos, na mesma cidade, nós temos poucos associados, na outra, nós temos muitos, né. Vocês já ouviram falar muito de Francisco Beltrão. Eles têm esse problema. Nós temos um clube lá com menos de 10. E aí, tem outros clubes com acima de 60. E aí, se você vai ver a história do clube, fica nítido. Em poucos minutos se percebe. Um faz alguma coisa, os outros não fazem, né. Então, isso que faz realmente a diferença de um clube para o outro. Fazer com que o Rotary vire o quê? Essa é a grande pergunta. O que nós queremos com tudo isso? Que ele vire um objeto de desejo. As pessoas realmente queiram participar daquele clube. E como criar uma imagem impactante? De novo, o único caminho que eu vejo. Construir uma parceria com a comunidade. Aquela comunidade é onde o clube está. Ele precisa perceber que ele é importante para eles. Então, como é que se faz com isso? O único jeito, de novo, projetos. Porque a comunidade precisa perceber que eles são importantes e indispensáveis para a sua comunidade. Quando eu falo sobre a comunidade, eu não quero dizer necessariamente que seja ali naquele local, né. Mas muito próximo, né. Porque as pessoas percebam o que as pessoas daquele espaço onde ele está inserido. Perceba que o trabalho esteja sendo feito em algum lugar. Que ele seja importante em algum lugar. Então, veja bem, a comunidade precisa ver como as pessoas que se unem para criar soluções para seus problemas. Elas não precisam ver desse jeito. Não, é um grupo de pessoas que se preocupa com nós. Eles conhecem os nossos problemas e eles procuram soluções para resolver esses problemas. E aí, vamos lá. Aconteceu tudo isso, né. O Rotary está presente, está resolvendo os seus problemas, né. A minha pergunta é, o que vocês acham que a comunidade vai querer? Qual é o sentimento que eles vão ter? Será que eles não vão gostar de participar de um clube ou até formar um clube? Eu vou contar uma história muito rápida. Quando nós estávamos trabalhando o programa de expansão, onde o distrito, então, alavancou. Então, a gente fez a relação de todas as cidades, né, que participam, ou que fazem parte do nosso distrito. E cidade, cidade, ele estava em ordem alfabética. Eu fui descendo, né, a ampera e fui indo. Quando chegou em Francisco Beltrão, na época, acho que ele estava com seis, sete clubes, né. Eu passei por cima, não. Francisco Beltrão está muito bem, já está com mais de 400 rotarianos por, né, 400 habitantes. Um rotariano para 400 habitantes, está bom, não sei o quê. Eu já pulei. E a pessoa que estava comigo, era que Francisco Beltrão, falou, não, 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 pode voltar. Enquanto você estiver na governadoria, nós vamos formar mais dois clubes. Eu falei, não, vocês já estão com oito? Não lembro bem certo na época, era seis, oito, né, eu acho que era seis. Mais dois clubes? Você acha que isso cabe em Francisco Beltrão? Ele pegou a lista, olha aqui, ó. A Associação do Bairro Cidade Norte mandou para nós, está aqui uma lista de companheiros. Eles querem que a gente forme um clube lá. A comunidade preparou a lista, ofereceu os nomes e levou para o Rotary. E o outro era o Vila Nova, tanto que se você olhar hoje as relações de clubes lá de Francisco Beltrão, os dois estão lá. E me fez um preço, né, eu estipulou um preço. Ele falou, olha, mas você lá em Marechal Cândido do Rondão, você vai ter que formar mais um. E nós estamos em Marechal Rondão, uma cidade de 50 mil habitantes, e na época nós já tínhamos três clubes fortes. Nós tínhamos que montar um quarto clube numa cidade de 50 mil. Falei, beleza, topo, vamos lá. Voltei para a minha cidade e coloquei isso com preço. Então, o que eu quero evidenciar é essa busca da própria comunidade em buscar o Rotary para que ele forme um clube naquele seu bairro, na sua localidade. Então, por quê? Porque eles têm, realmente, se for naquela cidade, você pega o jornal, não tem um dia que não tenha uma notícia de Rotary, de algum projeto que eles estejam desenvolvendo. Então, isso é importante. Então, essa imagem forte, projetos, automaticamente, novos membros, né. Ninguém entra em um clube para não fazer nada. Isso já é uma pesquisa que foi feita, né. Não sei se o Gustavo lembra, né, quando foi trem líder, o Rotary falava isso lá no Estado do Rio e mostrou essa pesquisa, né, que tinha isso, né, que ninguém entra para não fazer nada. Nossos membros aderem por vários motivos, mas todos se unem para fazer algo significativo. É essa a expectativa. Eu quero estar junto com esse grupo de pessoas, porque ele faz a diferença em minha comunidade, ou faz a diferença em algum trabalho, em algum projeto. Então, temos que oferecer aos nossos membros oportunidades atraentes e alterá-las regularmente, para que não fiquem entediados, fazendo sempre a mesma coisa. Essa frase foi dita, não lembro agora o nome da pessoa, agora na Assembleia Internacional lá em Orlando. Teve alguém que fez a palestra e justamente falou essa frase, eu achei ela muito interessante e estou trazendo ela aqui. Inclusive, ela foi enviada por um companheiro da Argentina, mas eu achei ela muito interessante e é a absoluta verdade. Oportunidades de crescimento. Nossos membros desejam fazer parte de uma organização que lhes permita crescer. E o Rotary tem isso, ele precisa perceber isso, nós precisamos mostrar isso para ele. Temos vários aí, né, começaram como companheiros lá, depois foram presidentes de clube, depois foram subindo, foram governadoras, foram trein-líderes, foram coordenadores, né. Então, há esse processo, as pessoas precisam também conhecer isso, e isso faz parte do nosso trabalho de mostrar o Rotary também, né. As pessoas querem fazer parte de algo que promova aprimoramento pessoal. De novo, eu sei que o tempo é curto, eu tenho que correr, mas hoje, se eu olhar para os jovens, eu participo de eventos do Rotarac, eu fico, assim, entusiasmado, ver jovens, né, com uma pequena, baixa idade, né, e a facilidade desse tempo de falar em público, né, de se comunicar, foi coisa que eu não tive. Eu, ainda por cima, né, nascido no interior, formado em contabilidade, o contador, normalmente, não é preparado para falar. E eu aprendi muita coisa em Rotary, ele me deu essa oportunidade, e essa oportunidade não é exclusividade minha para todos, ela está aberta. Todos podem se beneficiar disso, né, esse crescimento pessoal, aprimoramento. Trabalhar com os outros para servir faz com que isso aconteça, e estudos mostram que servir os outros nos deixa felizes. Isso vocês podem testemunhar. Vai num projeto, trabalhe aí o dia inteiro. Se você não chega no fim do dia, dê bem com você. Gostoso, tem aquele sentimento de realização, de ter você sentido importante para alguém. Então, isso, esses projetos sendo levados às comunidades, eles nos perceberem, eles nos sentirem importante, faz bem para nós também, principalmente para nós. Qual a importância da imagem pública? Bom, relevante, sem sombra de dúvida, é importantíssimo, mas eles não fazem milagres, né. Eles são o quê? Eles precisam matéria-prima. A imagem pública precisa ter o que apresentar. Se não tem nada que apresentar, fica difícil. Eu lembro de uma historinha de um clube que eu fui, na Assembleia, e perguntei, escuta, qual é o projeto do clube? Isso eu já contei muitas vezes, ela é hilariante, mas é a absoluta verdade. E o clube demorou a responder, perguntei, qual é o projeto do clube? E demorou, demorou, de repente, ah, alguém salvou. O clube diz, ah, nós construímos a casa mortuária. Eu fiz todo um discurso em cima, não, da importância do projeto, voltar à comunidade, isso que eu estou falando agora, né. Ok, beleza, vamos para o segundo projeto. Qual é o outro projeto de vocês? Novo silêncio na sala, demorou algum tempo, de repente, o presidente fala, é, agora, mais recentemente, a gente reformou a casa mortuária. Quer dizer, que você passou um longo tempo sem fazer nada para agora reformar a casa mortuária, né. E eu brinco com isso, eu sei que o tempo está indo rapidamente, mas vamos lá. Antes, eu tinha perguntado, né, o clube estava com 26, naquele momento, estava com abaixo de 15. Eu disse, mas o que aconteceu? O que está acontecendo com o clube? E eles se justificando, não, é que um era presidente, era gerente do Banco do Brasil e se mudou, e aí ele saiu, e o novo gerente não entrou e tal, e o outro faleceu, e o outro companheiro também teve uma doença, também faleceu, daí o presidente, o gerente da Cuamo, que é uma cooperativa muito forte em Paraná, também se transferiu, e está justificando, uma por uma, aí o outro faleceu, o outro faleceu, o outro faleceu, aí comecei a ver, pô, mas isso não é projeto voltado para a comunidade, isso é projeto voltado para o clube, está morrendo todo mundo, tem que ter casa mortuária, né, então, tentar entender essa necessidade dos clubes, o que eles precisam também. Causa, o que causa impacto positivo na comunidade? Isso é para a gente pensar. Será que são os projetos? Será que são as homenagens? Será que são confraternizações? A gente sabe o que é, né, então, sempre voltados aí para aquilo que realmente é positivo. E a pergunta que fica para todos nós, né, vamos olhar esses clubes que são pequenos, será que eles têm material para a imagem pública? Será que eles têm do que se orgulhar, do que falar, ou o que mostrar para a comunidade? Pode não ter. Eu não sei o que é. Cada um tem a sua realidade, isso é muito claro, cada clube tem que ter. Alguns mitos, desculpa a classificação, mas para mim são mitos, sim. As pessoas não têm interesse em participar do rótulo. Depende do rótulo que eles conhecem. Depende de como eles nos veem. Essa é a verdade. Cidades grandes oferecem muitas alternativas, muitas atividades, tem muita coisa, já levando aí para o lado das grandes cidades, tem muitas coisas para fazer e daí o rótulo não interessa. É, será? Será que é isso? Tem muitas instituições concorrentes, ok. Tem, tá, mas aí nós estamos perdendo a concorrência ou por quê? Porque nós formos melhores que as nossas concorrentes, não há problema nenhum com isso. Então, a grande pergunta que fica é justamente isso. Será que nós estamos perdendo para os concorrentes? Expansão nas grandes cidades? Para a gente se questionar, nós formamos clubes em cidades com menos de 10 mil habitantes, muitas, inúmeras pelo Brasil afora. Principalmente aqui no nosso distrito, posso afirmar, temos muitos, mas não é só aqui. Em todos os distritos que eu faço, às vezes me surpreendo, eu já vi clubes em cidades com menos de 3 mil habitantes. e assim, isso é verdade e tem que funcionar. E pequenas cidades são semelhantes, eu digo, há centenas de bairros de cidades grandes. A gente vai para uma cidade grande, não precisa nem tão grande, boa Cascavel, que aqui do lado tem bairros com 15, 20, 30, 50, 100 mil habitantes, não é o caso de Cascavel, bairros e nós não estamos lá, a gente não está presente lá naquele bairro, a gente sequer conhece as necessidades deles, o que eles precisam, o que eles gostariam que alguém trabalhasse por eles. Então, me parece que é uma grande oportunidade para nós atuarmos. É uma forma de a gente chegar e ter um clube lá, mostrar, fazer um projeto primeiro, pode ser através dos NRDCs que a gente acabou esquecendo ao longo do tempo, não sei se vocês têm, mas no nosso distrito nós temos um, um NRDC. e nós temos 106 clubes, 107 agora, não sei se já foi inscrito, 107, 108, e nós só temos um NRDC. E nós temos, nossa, centenas, milhares de bairros pelo Brasil lá fora, de bairros onde nós podíamos começar com uma NRDC para atender as atividades e quem sabe ser o início da formação de um novo clube lá no futuro, ou um clube satélite, por que não começar com um satélite que também é uma experiência, satélite, perdão, também é uma experiência que tem dado certo em alguns locais. Então, essas centenas de bairros, será que tem rota? Não, já respondi isso. Onde estão, onde estão as nossas maiores necessidades? Desculpa, onde estão as maiores necessidades? Será que é no centro da cidade ou é nos bairros? Normalmente, os problemas maiores, as maiores cidades estão concentrados lá nos bairros. Então, é para lá que nós temos que ir, seja por uma NRDC, seja através de um clube satélite, temos essas ferramentas. Resumindo, fechando, o que eu concluo para deixar para vocês pensarem? São pensamentos muito meus, pessoais, pelas experiências que eu tive, o que eu arregimentei ao longo dos 20 anos, que eu estou trabalhando praticamente em desenvolvimento quadro associativo, um pouco mais, até de 20 anos já. O que se conclui? Que não tem atalho. Eu comentava isso com o Chico essa semana, ou semana passada, quando a gente estava conversando um pouquinho do formato da nossa reunião, nós não temos atalho. Sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. Fora dali, é briga, é trabalho, é correria, é luta, todo dia, nós temos que trabalhar, não tem outro jeito. Primeiro, a gente tem que saber se a gente quer. O que devemos iniciar nos apresentando de forma mais afetiva nesses bairros, nessas localidades onde nós temos inúmeras oportunidades de nós apresentarmos. Então, realmente chegar mais próximo, conhecer a realidade dessas comunidades e apresentar soluções para eles. Que é imperioso conhecer necessidades da comunidade. Sim, para nós atuarmos nelas, nós precisamos conhecê-las, não há outro jeito. E aí, de novo, um núcleo ou um NRLC, ou um clube satélite, pode ser uma ferramenta muito interessante. Incorporar os Rotary Club e as comunidades, ajudando elas nessas necessidades, resolver a situação. Mostrar o que o Rotary faz, contribuindo, assim, na construção de uma imagem positiva, forte. Desnecessário falar, é quase idiotice, não é? Nós temos que deixar de ser vistos como os talos jantarianos ou daqueles que ficam fazendo almoços, contosos, não é isso que a comunidade quer, aliás, isso nos afasta, isso nos impura por longe. Eles veem, isso não é o meu mundo, então, é isso que nós temos que ter muito cuidado em como conduzir esse processo. Para fechar, uma frase que eu acho muito interessante e que confirma um pouco disso que eu comentei, o Rotary não cresceu pelo simples fato que foi descoberto uma fórmula adequada. Então, se a expectativa de vocês era essa, infelizmente, eu não tenho essa fórmula. ela não existe, na verdade. Sua influência se faz sentir em todo o mundo em consequência de um inesgotável esforço para expandi-lo. Aquilo que falei, trabalho, buscar as oportunidades, entender onde a gente pode se dar bem, onde a gente pode fazer Rotary, enfim, é isso aí. Isso é uma frase do Paulo Heres, que provavelmente todos vocês já a conheciam, mas ela é importante ser relembrada a cada instante. Gente, obrigado pela oportunidade, são minhas falas, fica aberta aí, eventualmente, alguma pergunta que vocês acham que seja importante para vocês. Obrigado. Obrigado, dizemos nós, pela sua participação e sua palestra. O presidente... Nilson, o Shera já tem algumas questões que ele quer colocar para a gente, enquanto eu espero vocês escreverem aí no chat, você pode iniciar, Shera, seus comentários, tá bom? Você pode usar o que o Chico provocou. Sim. Durante a conversa de vocês nos grupos, o Chico me perguntou se eu poderia falar um pouquinho por que Estados Unidos está decrescendo o quadro associativo, por outro lado, a Índia está crescendo e no Brasil nós estamos ali empacados, na verdade, também estamos caindo, estamos caindo, aos pouquinhos a gente está caindo. Eu acho que as três, as três, tem uma razão única, o Val até falou que ela leu um artigo que os Estados Unidos está acontecendo que os rotas de lá estão ajudando somente os outros países, não estão ajudando a sua comunidade, lógico, isso em termos gerais. E a Índia é o contrário, a Índia está com essa proximidade com a sua população, com as suas comunidades, tentando resolver seus problemas. De outro lado, os Estados Unidos acham que não tem mais tantos problemas e está tentando ajudá-la do outro lado. Mas se vocês perceberem, o Brasil parou. Na verdade, o entendimento meu é de que todos estão mais ou menos, tudo isso está acontecendo pelo mesmo motivo, dessa proximidade com as suas comunidades, de levar aquele trabalho de rotariano para a sua comunidade. Estados Unidos está esquecendo de estar indo para outros lugares e aí não desperta mais esse mesmo interesse. O Brasil, de repente, está deixando de utilizar essas oportunidades por isso que nós estacionamos e ainda está mostrando, está fazendo trabalho extraordinário, com parcerias internacionais, com projetos voltados à comunidade o tempo inteiro. Então, me parece, vem de encontro aquilo que eu mencionei antes, que tem muito a ver sempre com a proximidade dos clubes com as suas comunidades, de solução dos problemas que se apresentam ali. Muito bom. E a gente tem uma pergunta aqui que chega do grupo que estava Gilmar, o João Guerrino, que é do 4440, e o Jorge Varia e a Tânia, que, né, a pergunta deles é assim, se eu pudesse trazer uma, eu já estou dando um pitaco, se eu pudesse trazer uma fórmula mágica, como trazer novos e associá-los e mantê-los no clube? Além do que você já falou, de novo, né, não adianta, eu estou muito convicto disso, nós temos que nos aproximar à comunidade, a comunidade tem que nos perceber, nós temos que ser importantes para a comunidade, para quê? As pessoas que participam do nosso clube também vão ter esse sentimento, pô, nós estamos sendo importantes, eu estou sendo importante para a comunidade, estou sendo importante para o meu clube, estou dando a minha contribuição, isso é retenção, isso é jeito de reter, se você não tem o que fazer, ninguém vai no clube só para jantar, almoçar, salvar as decisões, as pessoas que realmente participam e querem e querem fazer a diferença, eles querem ver alguma coisa acontecendo, não tem outro jeito, como trazer? De novo, se o clube é importante, podem ter certeza, vai ter fila na porta do clube, e isso vocês podem olhar nos distritos de vocês, procurem os clubes que estão se dando bem, vamos dizer assim, em número de associados, estou falando disso, número de associados, ah, nós temos um clube lá que está com 50, 60, por que eles têm 50, 60? Vai lá olhar o volume de projetos, eu não conheço, nem sei qual é o clube, mas pode ter certeza que eles estão fazendo a diferença na comunidade, eles estão se apresentando como uma solução para os problemas. Eu tenho outro aqui que é bem interessante, porque eu fiz um, eu quando criei os grupos, eu coloquei o nosso, a concorrente para a Bolsa Propaz, a Fabiane, e o Daniel, que está indo para o IHE, e o Luiz Gustavo. Então, o Luiz Gustavo está trazendo que a Fabiane perguntou justamente como a gente trazer, aqui ó, como fazer para desmitificar junto à sociedade que o Rôsuri não é uma instituição fechada, que aberta a participação dos profissionais interessados. Então, a gente está ouvindo de quem chega de fora, porque aqui a gente está falando para dentro, mas a gente tem a turma de fora que está dizendo para a gente, parece que eles não estão ouvindo nossa mensagem. E aí? Bom, é o serviço com um pouco de imagem pública, mas, acima de tudo, indo para dentro da comunidade. Não tem outro jeito. Vamos para dentro da comunidade. Vamos para dentro da nossa cidade, vamos levantar os problemas que ela tem e vamos ajudar na solução dos problemas dela. Não precisamos falar, nós podemos, acima de tudo, mostrar. Você fizer isso, automaticamente, ah, poxa, os caras resolveram o nosso problema aqui, seja qual for. Eu estava comentando no intervalo, isso não quer dizer que, ah, eu preciso de subsídio global. Não, muitas vezes, e podem ir por mim, muitas vezes, o que a comunidade quer ou o que está precisando nem é dinheiro. É a organização social dentro da própria comunidade. Às vezes, a comunidade tem a solução, mas ela não consegue implementar essa solução. Precisa alguém coordenar esse processo. E nós temos essa interlocução com todos os setores da sociedade e fica, para nós, é coisa fácil. Para eles, é algo intransponível. Eu só sei o que nós não podemos fazer, ficar sentado atrás das nossas mesas esperando as coisas acontecerem. Se a gente quer que aconteça, nós temos que sair de trás dessa nossa mesa, ir para dentro da comunidade, ver o problema que eles têm e resolver o problema que eles têm. Automaticamente, a nossa imagem muda. Agora, nós colocar nos jornais as nossas homenagens, jantares, isso não contribui. não estou dizendo não faço mais isso, não é isso, mas também mostrar trabalho. Isso é importante. Automaticamente, vai mudar. Isso é fato, quem foi governador e fez a Assembleia com os clubes já percebeu isso. Então, nós sabemos, eu não falei nada de novo hoje, é relembrando e reiterando, isso precisa ser feito, senão não vai adiantar. Por que o Rotary cresceu há 15, 20, 30, 50 anos atrás em Brasília? Por quê? Porque provavelmente naquela época foi feito algum trabalho, alguma coisa foi feita que as pessoas se interessaram. O grupo 4, que estava Cláudio, Demetrius e Mercedes, ele traz duas perguntas e eu vou colocar já do Newton, que a gente está num tempo de encerrar. A primeira é como mostrar para as comunidades que dizem ricas, quais são os projetos necessários para as comunidades carentes que estão próximas. A segunda deles ainda é, será que vale focar numa única área, se a gente definisse uma única área e passasse a trabalhar? Eu acho que é mais o que você vê como isso. E a do Newton, você não falou nada das mulheres. E eu acho que assim, a questão, a importância das mulheres, eu vou trazer depois, se der tempo, nos 15 minutos finais, eu vou dar comentário sobre isso com o Newton. Mas agora eu deixo para você mais uns dois minutinhos para a gente fechar a parte de palestra, tá bom? Eu coloquei uma certa altura, eu acho que o clube tem que entender os seus propósitos também, assim, ah, eu estou nessa comunidade e o meu maior problema nessa comunidade é esse dar foco, e também é muito claro, eu falei isso no intervalo também, de que, como é que eu vou dizer, se me fugiu a palavra, mas assim, o clube, ah, eu lembrei, o clube tem que ter uma causa, ele tem que ter um porquê da sua existência, não é simplesmente para colocar o pin e nós nos sentirmos diferenciados dos outros, nós temos que ter o porquê, qual é a nossa razão de existir, por que eu tenho um Rotary Club, o que é que nós vamos fazer? Se o clube tem capacidade, tem companheiro suficiente, quiser focar mais em uma área, ok, mas eu não vejo que haja essa necessidade, os problemas da comunidade é o foco principal, não importa em qual é a área, vamos lá e vamos resolver, e a comunidade, ah, nós somos de uma área rica, tá, ok, vamos trabalhar na nossa área, ou vamos buscar um bairro, uma comunidade, ou uma outra coisa para ir lá buscar a solução, ajudar eles na solução, é para refletir, para pensar, mas a essência sempre eu vou voltar no mesmo, nós precisamos não inserir, nós precisamos dar oportunidades, né, para a comunidade nos conhecer, através do quê? De projetos, e não precisa, como eu também já falei, não precisa ser projeto de grandes valores, muitas vezes são soluções de valor pequeno, às vezes até nem valor financeiro vai. Agradecimentos ao nosso palestrante, Scherer, você vai receber via virtual o nosso certificado do Rotary Club Brasília 5 de dezembro, agradecendo a sua magnífica palestra, como devemos fortalecer o Rotary nas cidades grandes. Muito obrigado, não, Scherer. Agradeço a todos a participação, nós vamos fechar a nossa reunião, convido a todos a saudar o Pavilhão Nacional, e ao bater o sino, eu encerro oficialmente a nossa 20ª junta reunião. Música 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 Tchau, tchau.